Bem-vindos ao canal, aqui é o Rogério. Vamos continuar aqui com mais uma parte do Shadow of the Tomb Raider. Se inscreve, deixa o seu like e vamos lá! Tchau, tchau! 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 Parece que tem um templo lá embaixo. Fiz a Onurato ser capturada. O que o Domingues vai fazer com ela? Enquanto ele precisar da caixa, ele vai deixá-la viva. Espero que sim. Fiz a Onurato ser capturada. Vinte e nove de novembro. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Quem fez essas coisas? Não é Maya nem Inca. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. É alto, mas dá pra melhor. Isso é espetacular. Não posso carregar mais nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mais a caminho E aí E aí E aí E aí Próximo dia. Quantos eles são? Maraca! Maraca! Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Maraca! O que é isso? 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 Pronto. Esse rosário possui seis terços, em vez dos cinco de costume. Um exemplo muito ornamentado da versão Brigitina. Parece que possui uma gravação. Andrés Lopes? Preciso gerar isso. Preciso gerar isso eu mesma. O que é isso? 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 Olha só isso. Olha só isso. O que tem atrás dessa porta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A caixa pode estar aqui? A caixa pode estar aqui. O que é isso? 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 Vou fazer a água chegar até a roda. Eu preciso fazer a água chegar até a roda. Eu preciso fazer 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 a água chegar até a roda. Eu preciso fazer a roda. Eu preciso fazer a roda. Eu preciso fazer a roda. Ah! 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 Ah, baby! Ah! 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 Agora sim, tô progredindo. Ah, e aí? Ah! 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 Preciso fazer a água chegar até a roda. 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 Isso. Assim. Quase pronto. Tchau. 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 Duas portas, claro. Mas essa deve ser a última. Tchau. 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 Ótimo, isso é promissor. Isso não gira. Isso não gira. O que é isso? 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 O que é isso?